E aí, clã Chaldão aqui. Hoje a gente está vindo com Starbound, jogo de ação e aventura para PC. Também é um jogo de craftarias. Esse jogo foi recomendado muitas vezes no canal e recentemente pelo nosso amigo Hunter. E hoje a gente vai jogar um pouquinho, vamos fazer o começo e tentar fazer a primeira missão. Não é um jogo muito fácil, mas também é um jogo bem difícil. Vamos lá. E a criação de personagens que são alienígenas, vocês podem ver a temática espacial. Você pode escolher entre sexo masculino ou feminino. E a raça. Se é uma ave ou uma planta, um fósforo ou boa, um anfíbio ou humano. Você pode ir mexendo aqui embaixo e tudo. É bastante customizável. Rodando random. Ele vai jogar aqui com o Mordekai. Eu fiz um passarídeo. Vamos jogar na Survival. E não vamos pular a missão inicial. Vamos ver do que se trata. Acorde! Acorde você dormiu demais. Tudo bem. A gente começa nesta, nesta base. A primeira coisa que faz é ir no banheiro, claro. Você pode interagir com os objetos. É bom pra ir aprendendo como funciona o esquema aí. Aqui tá meio... Os bugs, olha que legal. Às vezes eles te salvam, viu? Vamos lá. O uniforme está disponível no armário. Olha lá. Take all. A gente já pode. Os tínhamos um uniforme, hein? Tem todas essas pessoas. Que você pode conversar. Mas... Se a gente for conversar com todo mundo, o vídeo vai ter... Cinco horas. Cinco horas. Então... Passa direto. No momento, a gente vai lá pra nossa formatura. Hoje vamos testemunhar o crescimento de protetorado. Por 500 anos, estamos... Orgulhosos de proteger a terra, juntando as raças de todos os tipos. Vamos ver o nome da paz. Dá um discurso aí bonito, né? A respeito da instituição que fazemos parte. Eles vão presentear a gente com esta máquina, que está na mão dela. Manipulador de matéria. Que? É algo errado. Vamos ver. Ixi, olha. Oh, coitado. E morreu. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o manipulador de matéria. E agora a gente equipa ele. Oh, já está equipado. Solta um raiozinho. E é com isso que se pratica a craftaria. Oh. Vai coletando coisas. Aqui não dá pra abrir. Não sei se tem coisas aqui escondidas. Muita gente ferida. Eu queria pegar uns refrigerantes. Tem tentáculos pra todo lado, hein? Olha aí o tamanho. Eu não estou lendo, mas estou indo. A gente está explicando como ensina, o que tem que fazer. A gente só vem aqui, olha. Vou pegar tudo. Agora a gente vai equipa aqui no primeiro slot, a espadinha. É uma espada meio zoada, mas tá bom. Vamos aprendendo aí o básico. Beleza, a gente sobe nessa nave zoada e vaza. Nem todo mundo teve a mesma sorte. Tá aí, tá aí, está aí a estourinha. Agora o que fazer? Bom. A primeira coisa é reparar a nossa nave, que ela está toda estourada. A nave fica conversando com a gente. A nave não funciona. Vamos pegar algumas coisas que estão aqui. Food enlatada, comida enlatada. Tem uma lanterna, essa aqui é importante também. Vamos colocar ela aqui no segundo slot. E tá bom. Vamos pegar só isso. Agora a gente vai pegar a primeira missão. Vamos descer num planeta e coletar uns recursos. Certo? Explorar o planeta em órbita. Aqui não é a terra. Muito bem. Para quem já jogou com o Terraria na vida, vai achar semelhante. Mas não é bem isso, viu? Você pode... Como é que fala? Você pode minerar e craftar as coisas igual ao Terraria. Só que você não tem o mapa. E... Quando você morre, você perde tudo. Absolutamente tudo. E às vezes é difícil... Encontrar onde foi deixado... Os equipamentos. Os equipamentos. Tudo te mata muito rapidamente. É muito escuro. É um jeito de jogar um pouco diferente. Bastante diferente. Bastante diferente. Bastante diferente. Já tem umas bases prontas... Quando a gente desceu aqui no planeta, a gente tem que encontrar três coisas. O primeiro é o teleporte. Tipo... Um portal. Depois nós temos que encontrar o acampamento. Depois nós temos que encontrar o acampamento. Algum trabalho é possível... Terrotar os bichinhos. Ali no acampamento. Ali no acampamento, se você, por exemplo, dormir... Você recupera o acampamento. A gente vai... Explorar um pouquinho. Tem que ir andando o mundo todo. Como o planeta é redondo. Se você for para a direita de tudo, você acaba voltando para o lugar inicial. Ou tudo para a direita ou tudo para a esquerda, você volta para o lugar inicial. Apesar de a gente ter tocha, a gente não vai usar. Porque o personagem já possui uma iluminação própria. Depois de muito cavalo, a gente encontrou aí... Um... Um... Uma residência... Uma residência menor e uma residência maior. Tem... Tem coisas aqui. Um item importante. Também tem um menu de craftarias. A gente pode confeccionar cordas. Confeccionar kits médicos. E o upgrade também do nosso manipulador de matéria. A gente vai coletando esses... Esses módulos e... Melhorando ele. Aqui dentro dessa casa a gente encontrou um. Uma baita vantagem. Não tem nada. A gente pode descansar um pouquinho. Vai ficar melhor. Olha o nosso HP subindo. Também tem uma barra de energia ali, que eu ainda não vi usar. E também tem uma barra de fome. E a gente precisa se alimentar. Vamos se alimentar. A gente achou aqui... Uma cenoura. Falta um pouquinho a fome. Um tomatinho. E tem a carne de bicho. A gente não vai comer, porque ela nos envenena. Muito bem. Voltar a exploração. A gente tem que encontrar... Encontrar o portal. E também... Isso aí vale como um acampamento, né? Mas... Olha que bela queda, hein? Para não tomar o desacerto, a gente vai cavar. Vamos seguindo em frente. A gente já andou pra caramba e não chega. Isso é muito normal. Aqui achamos o acampamento. Bom sinal. Essa é uma das coisas principais que tem que encontrar. Esse acampamento. Pode dormir um pouquinho. Depois comer algo. Cheirapança. Uh. Foi difícil. Vamos descansar um pouquinho. O bicho que vem a seguir é meio tenso Mas ele fornece a necessária pra gente Isso foi um erro Se eu não me engano é possível Fazer um buraquinho aqui E através desse buraco Atacar os bichos Diz que é crueldade Bater nos pequenininhos Mas não tem jeito, eles atacam Agora fica melhor A gente conseguiu 20 core fragments Que é um dos itens Que eu proposto de vir até aqui Nós estamos aqui, pegamos mais uma espada 4.5 de dano Tem um valor Substancial de ouro Pegamos mais lanças Eu acho que é bom Tomar um suco Ficar fortinho Nossa Pegando tudo que tem nas caixas Muito bem Vamos fazer o seguinte A gente vai voltar O caminho que fez Voltar pra terra firme E aí Vamos voltar a procurar o Portal Agora a gente tem o item Da quest que a gente nem iniciou Legal né Achamos o teleporte Que é a missão Que você pega na nave Então a gente fez duas missões Ficou aqui no teleporte Já fizemos a primeira missão Aí ele requer 20 fragmentos A gente tem muito mais que isso E aí a gente aciona O gateway Sem destino Correto Mas vamos Perfeito Guardar a arma Aqui é um lugar seguro Tipo um Um hub Você compra De tudo Eu acho que pode guardar coisas Conversar com gente Vou colocar com esse menininho aqui A tecnologia Se eu trouxer pra ele Dez barras de cobre Ele vai me dar mais um Um módulo de manipulador E a gente pode fazer upgrades A gente também faz upgrades Do nosso corpo E eu só explorei isso Na verdade Tem um monte de coisa por aqui Viu Ali tem mais outro cara Um ursão lá É bem louco Viu Esse é um jogo Bem longo De concluir Tem muito recurso Muitos mundos a explorar Muitos chefes É bem interessante Vale conferir Não é muito caro E é isso aí Para a nossa gameplay Não é um tutorial nem nada Porque a gente não manja Em nada disso aqui Mas eu só queria Eu precisava saber Pelo menos o básico O básico é esse aí Fica assim então pessoal Vocês gostaram Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga Metroidvania Jogos indie Recomendações Já pedi para deixar o comentário Deixa o comentário A gente responde Fica assim pessoal Até o próximo vídeo Viu Amizade Tchau 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 Tchau